Amém? Abra seus olhos, redobre sua atenção Eu tenho um testemunho aqui, que certamente vai nos inspirar, nos encorajar Eu quero chamar meu amigo, Will Mota, o testemunho é dele Ele está de cameraman, mas tem uma câmera mina aí? Ou outro mina que pudesse substituir Will, eu queria que você abraçasse seu irmão, sua família, pudesse vir até aqui Vamos receber o Will com alegria, que vai nos inspirar aqui Eu sei que o seu humano está na área também Eu acho que ficaria complicado ele se autofilmar Essa é tua história, mano, é a história da tua família E eu tenho o privilégio aqui O humano está aí, né? Pode vir, vem junto, por gentileza Vamos receber o irmão gêmeo do Will Quase o gêmeo, né? Lindos Vocês vão se impactar com o que vocês vão ouvir agora Lindos Testemunho, testemunho tem tema, tem título De geração em geração A avó Corina foi uma mulher de fé E a sua persistência na oração Confirmaram a palavra Confirmaram a palavra Perdão, não chamei o resto da família, né? Livre, querida Confirmaram a palavra A persistência da avó Corina Tiago 5,16 A oração de um justo tem grande poder E produz grandes resultados A oração produz grandes resultados Ela, a avó Corina, a matriarca De uma família de sete filhos Para os quais a palavra de Deus sempre foi ministrada Inclusive, todos os filhos foram criados em uma fazenda Onde havia um lago que era usado Para batismo nas águas Servindo as igrejas protestantes da região de Nova Canaã No interior da Bahia Com o tempo Como a maioria das famílias da época Os filhos começaram a se dispersar Em busca de melhores oportunidades de trabalho e vida Saíram um a um De Nova Canaã Em direção a São Paulo Longe de suas raízes Muitos deles se distanciaram também Da palavra de Deus Mas Debaixo de muita oração Fizeram o caminho de volta na fé Com exceção De um O meu pai Embora sempre tenha sido Um homem de fortes convicções Senso de justiça E temor a Deus Caminhou em direção Caminhou em direção oposta Aos princípios da palavra Tornando-se um alvo Das orações de sua mãe Que tinha fé em ver Seu filho de volta Aos caminhos do Senhor Anos se passaram E eu nascer E eu nasci Em 1997 Mas antes de partir para a glória Pediu para uma de suas netas Que seguisse Com as suas orações Especialmente Pela vida do meu pai Na expectativa do cumprimento Da promessa de Deus Toda a família Esperava pelo momento Da conversão dele Mas antes disso O Senhor vem E se revela Ao meu coração O conheci E não mais De ouvir falar Mas com ele Andar Em 2016 Eu o conheço Aqui Em nossa comunidade E a minha família Celebrou e comemorou muito Pois entenderam Que a oração Da minha avó Corina Havia alcançado A geração Do meu pai Mesmo que ele ainda Não tivesse tomado A decisão De voltar aos caminhos Do Senhor O seu filho Eu Havia sido encontrado Por este Senhor Lucas 1,50 A sua misericórdia Estende-se Aos que o temem De geração Em geração Depois da conversão Quando tomei conhecimento Do legado Da minha avó Que meu pai Se converta Foi o pedido De oração Que as nossas células Mais ouviram Ao longo dos anos Este era O pedido Que eu fazia Com o passar do tempo Percebi Em meu pai Mudanças de atitudes O coração Foi amolecendo E os ouvidos Ficaram mais sensíveis A palavra de Deus Até que Em 2016 Ele voltou A casa A casa De Deus E um dos frutos Frutos disso Foi que Depois de 36 anos Morando Juntos Meu pai pediu A minha mãe Em casamento O dia mais Radiante Da vida dela Todos Já estávamos Como quem sonha Diante de tudo Que o Senhor Estava fazendo Em nossa família Mas sempre Ele tem Um infinitamente Mais Daquilo que Cremos Pedimos Ou pensamos Dois anos Após o casamento Fomos surpreendidos Com uma ligação Da rádio Band FM Era a equipe Do programa Eu Te encontrei A ligação Foi direcionada Ao meu pai Havia um homem Com cerca de 40 anos Que estava Há anos À procura Do pai Cuchas informações Batiam Com as do meu Risos Surpreso Desconfiado Mas também Se recordando Do passado Meu pai se lembrou Que durante Uma das Idas e vindas Com a minha mãe Havia se relacionado Com uma moça Mas que por um Infeliz Mal entendido Antes que ela Pudesse Confirmar Que estava Grávida dele O contato Fura perdido Até que um dia Ela aparece Na casa Da minha avó Corina Já com um bebê Nos braços Dizendo A minha avó Que aquele Seria O filho Do Mota Sem entender Ao certo O que estava Acontecendo A avó Corina Recebe a moça Em casa Pega o menino No colo E foi sincera Ao dizer Que o seu filho Estava em viagem E não Retornaria Tão cedo Porém Quando meu pai Retornou E ela contou O que havia Acontecido Deixou claro O filho Pode até Não ser Seu Mas é a sua Cara De quando Você era Bebê Contudo Havia-se Ouvido Notícias Da moça Não havia Mais Notícias Da moça Ou do bebê Até aquela Ligação Da rádio Diante Da história Meu pai Reconheceu Os fatos E aceitou Participar Do programa Ao vivo Da rádio Onde Ouviria Pela primeira Vez A voz Do menino Que agora Já era Um homem Descobriu-se A partir de então Que ele havia Passado a infância Com os avós Maternos Em Pernambuco Mas a sua Juventude Foi aqui No ABC Estávamos Tão perto Tão perto Que tínhamos Até conhecidos Em comum Marcamos O primeiro Encontro E no dia Anterior A minha Esposa Livre Foi impelida Pelo Espírito Santo A dizer Para o meu Pai Se esse Rapaz Que vamos Nos encontrar For cristão Eu vou Crer muito No poder Da oração Da avó Corina Que a oração Se impode Muito em seus Efeitos E que ela Alcançou A sua geração Inteira Meu pai Engoliu as lágrimas E seguimos Ansiosos Pelo encontro No dia Seguinte Ninguém Ainda Tinha Se visto Nem mesmo Por foto Mas quando Nos aproximamos Ao local Combinado Logo que O avistei Eu disse É ele É ele É ele Eu Que cresci Sendo filho Único Estava Prestes A conhecer Meu irmão Mais velho Confesso Que foi Um misto De emoção E constrangimento Pela situação Em si Sentamos A mesa O gelo Foi se Quebrando Pelas Visíveis Semelhanças Até que Minha esposa Não se Conteve E chamou A atenção De todos E a Liv Questiona Na mesa Uma pergunta Que não Quer calar Você É cristão? A sua Resposta Mostrou A fidelidade De Deus Para com os Fieis Na fé Aqueles Que persistem Em oração Mesmo Quando ainda Não enxergam O alvo Do seu Clamor Ele Respondeu Eu Sou Um pastor Eu Sou Um pastor Eu Sou Um pastor Contamos A ele Sobre o legado Da vó Corina E todos Nos emocionamos Pois naquele Momento Enxergamos A foto Na fé Que a minha Vó Havia Feito Em oração Sendo Revelada Portanto Amada Igreja Igreja De Jesus Comunidade De São Bernardo Não deixe De orar Não deixe De crer Você que está Em casa Ouvindo Esse testemunho Não cesse O clamor Não cesse O clamor Não cesse O clamor Não cesse O clamor Até que as promessas Do Senhor Se cumpram Agora Agora aqui Estamos Com as nossas Famílias Servindo O Senhor Da vovó Corina Os justos Clamam Ao Senhor Os justos Clamam E o Senhor Nos ouve E tudo Que pedirem Em oração Crendo 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 Recebereis Recebereis Aconteceu Na história Da família Mota Vai acontecer Na tua história Que se levantem Os intercessores Se você Pega carona Com esse testemunho E diz assim Eu vou abrir Caminhos A partir da minha Oração Intercessão Eu fiquei Com vontade De ser Uma avó Corina Se você Quer pegar carona Com esse testemunho Bem intencionalmente Eu digo Que se levantem Os intercessores E aplaudam Jesus Aleluia